Saudações, sejam bem-vindos a esta conferência de lançamento deste grande festival nacional Dós-Paldístico e agora 1.500 vozes. Dizer que esta equipa já esteve, este projeto, este festival que é nacional, atenção porque não, passa só por Luanda, já começou na província de Malanjo e vai seguir para outras províncias. Hoje, então, é a conferência de imprensa de lançamento desta grande atividade que agora será em Luanda, já neste final de semana. Daqui a pouco já vamos adiantar mais informações. Está cá também, para além do adivinhão que é o nosso maestro, está o Emmanuel Mussombo. Vamos começar a nossa conferência, como sabe, com o bom cristão, é sempre bom pedir a presença de Deus em tudo que a gente faz. Vamos começar com uma oração do nosso irmão de destino e já doçá-los com a nossa atividade. Graças e paz. Vamos nos dirigir ao nosso Deus. Oremos. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos. Dizemos que sou tu és Deus. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós estamos aqui e queremos falar acerca do teu ministério que nos concedeste. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a santa e bendita comunhão do Espírito Santo, permaneçam conosco de hoje, para todo e sempre, no nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, amém, amém. Uma vez mais, bem-vindos, então, com esta oração, damos início a esta conferência de imprensa e de lançamento deste grandioso festival nacional nosso, 20,5 mil e 500 povos. Devia acontecer em julho, que, por força do decreto do mundo nacional, aliou-se para esta nova data, daí a razão, então, de estarmos aqui, para fazer esta conferência de imprensa culto. O adiamento deste festival trouxe, também, outras novidades que o maestro Diz Estilo da Primeira, a pessoa vai aqui adiantar. Então, para ser, somente, agora, estar conectado ao Facebook, Diz Estilo MNA, pode, também, deixar a sua vista, que nós, a partir daqui, vamos responder, pode compartilhar, para chegar a informação a todos, como que têm, têm surgido, várias texturas. E nós, que já passamos ingresso com a data, como é que fica? E como é que serão os acessos? Como é que estará a organização? Será que o amado Armadão do Soco vai vir mesmo, sim, ou não? E mil e quinhentas votos, como é que será? Será que o tom vi, será verdade, mil e quinhentas votos, uma vez que a Toro vai ter apenas mil votos. Tudo isso, e muito mais, o amado Antônio, o caro Internata, vai saber, a partir de agora. Então, amado Antônio, destino de salvações, por favor, tenha a oportunidade de esclarecer o povo de Deus. Graças e paz a todos, muito obrigado por esta oportunidade, muito obrigado à imprensa, muito obrigado à televisão, muito obrigado ao jornal, muito obrigado à rádio, muito obrigado a toda a imprensa do nosso país, muito obrigado à EBNM, muito obrigado ao nosso Luiz, e muito maior ainda, obrigado ao nosso Deus, porque eu disse que duas a mais pessoas reunidas em seu nome, ele se faz presente. E outro obrigado bem especial é aquele irmão que eu disse... Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado a te ouvir aqui uma coisa, o mesmo amado está em parlamento português. Diz-moi, como você aprende o português? Bom, eu diria que o Angola é agora um país familiar, e nós estamos em torno de, para o nosso Senhor, de revenir a cada vez, como eu diria, para essa nacion, e a cada vez que nós nos revenmos, nós aprendemos 2 ou 3 mãos, e assim, obrigado, Deus te abençoe, Angola. Eu, tomando um bocadinho aqui, o lugar do nosso irmão Luiz, eu perguntei como é que ela aprendeu português, eu disse que a Angola já é um país familiar, sempre que ele vai e volta, e eu tenho vindo muitas vezes, neste ano já veio 3 vezes, pode ir para não? Já, 3. 3 vezes. 1, 2, 3. É a verdade. Então, eu disse que tem sido fácil, não tão complicado, porque sempre que vem aprendo uma palavra, uma expressão em português, então vou passar a palavra ao Mano Luiz. Dizer que, para aquilo que o Mano Luiz disse, é verdade, nós cremos na palavra de Deus, onde diz que a glória da segunda casa será maior. Assim sendo, cremos que nada é por acaso, e depois da tempestade vem a bonança, e posso até afirmar que há males que vêm para o bem. Então, nós damos graças a Deus, porque no nosso cartaz, até aqui falta mais uma pessoa, aqui falta o Miguel Buila, falta o Miguel Buila, no nosso cartaz acresceram-se mais pessoas neste nosso festival nacional, para além daquelas pessoas que nós sabíamos, e o coral já não será simplesmente mil vozes, é mesmo mil e quinhentas vozes, vai ser estupendo, como diz o nosso Mano Luiz. Uau, isso é bom. Olha, agora, antes de desenvolver mais a atividade que acontece já neste final de semana, gostava-me de fazer aqui um respaldo, o que foi então o lançamento do festival da Convíncia de Manaus, disse-lhe como é que foi aquela atividade, em que Sara se via missou, será que o povo de Manaus já apareceu em massa? Pela graça de Deus, eu tenho as surpresas todas das imagens, para depois da campanha aqui de Luanda. Estamos focados para a Luanda, e respondendo a pergunta, foi simplesmente único. O povo de Malanjo diz que nunca houve uma atividade gospel, em que o governador teve de início até o fim, a sala cheia, numa... Reparem que o auditório ou a pavilhão é longe da cidade, é muito longe da cidade, mas mesmo assim, digamos lá que é muito tarde, e foi simplesmente abençoador. E na província de Malanjo, o coral foi o que imposto? Quanto ser o menos? Nas províncias dos coros, foram sempre de 500 pessoas. Então, nós, pela graça de Deus, levamos um coral. Ali, permita-me agradecer ao governo, de Angola, da pessoa do Ministro da Cultura, e com os seus colegas, e a sua direção, e o Ministério dos Transportes, nos cedeu alguns autocarros, e que fomos até a Malanjo, e lá nós levamos um coral de 250 pessoas. Então, foi fantástico. Uau! Agora, voltando para cá, do André, e acontece já neste dia, 20 horas, no pavilhão principal da cidade. Uma vez que a atividade podia acontecer em junho, e agora estamos em agosto, como é que estamos em termos de atualização do ingresso? Aqueles que já compraram, temos informações que muita gente comprou e não saqueu lá o nosso, como é que será com este aviamento? Os ingressos são válidos? Sim ou não? Os ingressos são totalmente válidos, apesar da data passada. O que pode acontecer é a pessoa ver a data e achar que já terá passado, mas não. Os ingressos são os mesmos, quem comprou, mantém o ingresso guardado, quem não comprou, ainda pode comprar, ainda vai a tempo. Então, é só dirigir-se, porque não haverá nenhuma complicação, porque são exatamente os mesmos ingressos. Então, amado bem Cristo, o cabo internal, já está aqui informado para sempre que nos acompanha, estão aqui, estas informações iniciais, porque aqui, falou-se muito em torno disso, tanto há diálogo, como é que será, agora já está aqui esclarecido, aquela data, apesar de ser julho, são diversos alunos para este ano. no departamento municipal da cidade. Agora, a outra questão, como é que vai ser a interação com o privado internacional Emadrão do Sol? Será que também vai cantar umas 1.500 vozes, ou vai cantar separado só do Emadrão do Sol? Ou, a outra questão, se vai se fazer aqui por um duerto e destino de Emadrão do Sol? Eu vou responder, mas vou também passar aqui. A questão é, se o Manuel Monson vai cantar com a 1.000 vozes, ou você chantera com ela, ou você vai fazer um duro com mim? Antes de responder, eu posso dizer que é melhor o Manuel responder em relação ao duro. Você pode fazer um duro com mim, ou com alguém, aqui em Angola? Eu acho que eu acho que a minha presença aqui foi para 1.500 vozes. Eu acho que isso seria um prazer para mim de cantar com 1.500 vozes. É uma experiência, eu vou ver o que vai acontecer lá. Então, que o povo de Deus venha e verão que eu vou cantar com 1.000 vozes. 1.000 vozes. Eu confirma que o objetivo de vida de Caio Angola é para cantar com 1.000 vozes e com todo o povo que estará para nós. A resposta é sim, claro. Há músicas que o livro de Coral das 1.000 vozes está a ensaiar. Eu nem sou na luka na vi Iê-ba-ba Iê-ba-ba Eu nem sou na luka na vi Iê-ba-ba 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 Na luka opi Na motema Iê-ba-ba Iê-ba-ba Estas E outras músicas Imagina isso com o canal das 1.000 vozes Olha, só para contar uma coisa Nós cantamos ensaiar as músicas de Imaneo no solo No momento dos ensaios as pessoas começam já a orar Esquece, eu digo quando eu estou tentando de repetir a sua chansão E essa chansão lá as pessoas cantam mas brilham e brilham e repitam e brilham ao mesmo tempo Então é fantástico É Powerful Powerful Como é que vai ser esta interação no palco uma vez temos de um lado alguém que dança demais do outro lado alguém que parece que dança Ela disse Nós sabemos que Manel Monsongo é aquele que dança muito E Ela disse que o Gui Destino dança um pouco Como vai ter esta arma Eu posso responder que eu vou aprender a recluir Vou aprender a ver quem dança muito E vai ser Já tenho aprendido nos toques Aquela vez fomos à TPA Eu vi como ele dançava o Monsinho já imitava Nós estamos a aprender Nós temos uma experiência boa com os nossos irmãos da República Democrática do Congo Por ser um país vizinho Nós bebemos de muitas coisas E a música a cultura angolana bebe muito deste país Então com a presença deles aqui em Angola vai ser simplesmente bombástico Vai ser bom Temos aí mais de 10 convidados Todos eles vão cantar ao vivo Todos vão cantar ao vivo Todos vão cantar ao vivo pela graça de Deus Vai ser uma coisa única Vai ser uma coisa que eu nunca vi Já os ensaios têm sido fantásticos Os ensaios têm sido um momento grandioso de louvor e adoração nos ensaios Então vamos cantar ao vivo vamos louvar vamos exaltar Eu quero aqui enaltecer uma coisa O objetivo principal é louvar a Deus e interceder pelas eleições Mas o objetivo mais e maior é ainda nós estamos prostrados esperando do nosso Deus em louvor e adoração porque nós sabemos quão poderoso é a presença de Deus quando nós louvamos o seu salário poderoso Bendita a nação dos deuses ao Senhor Há aqui este dado importante que é também interceder a favor das eleições porque fala-se muita coisa mas nós cremos em Deus que o Pai vai correr bem segundo a vontade do Senhor Agora Edestino será que todos os convidados serão acompanhados pela banda que vai acompanhar o Edestino e a segunda questão Bec o Vocal 10 também serão as 1500 vozes não, não, não vamos não vamos não vamos não algumas participações serão com as 1000 vozes outras delas por motivos vários não poderá ser mas o fato de não implica que não haja qualidade não haja um salário a gente é preferencialmente assim para diferenciar o concerto para não ser tudo 1000, 1000, 1000 então mas as 1000 vão participar mesmo porque as músicas de todos os adoradores são conhecidas mas em termos de acompanhar haverá uma banda outras bandas também vão acompanhar por motivos específicos não é? mas no geral será um bolo que vai agradar o coração do nosso Deus e quem vai estar lá também queria que eu ouvisse os outros jornalistas ali qual é qual é a possibilidade de passar a palavra aos outros jornalistas aqui uma pergunta ao nosso e não é no sol eu sei que muita gente nos acompanha do Ibi que é batuque ele vai ser companhia do sol para falar em português para falar em inglês para falar em inglês para falar em inglês nós temos aí queremos passar o microfone tem microfone? acho que o microfone pode não ver ou então pode quem quiser te chorar pode vir para cá os nossos seguidores continuem a acompanhar nós partilhem nós estamos a tratar exatamente do nosso festival e vamos dar uma palavra a a Rádio a Rádio Nacional de Angola para tecer algumas considerações sobretudo ao nosso irmão Emmanuel Moçom será a Rádio Nacional de Angola ok muito obrigado eu sou Keanu Matel o nosso Mali TBA na Rádio Nacional trabalho para Angola na TV trabalho para a Ficou e o Nessange a primeira pergunta vai para o africreão o mestre aqui o vestido qual o balanço que faz já das duas províncias um passado Malange e outra província no Capitão bem o Malange qual é o balanço das atividades das duas províncias e vou ao irmão Emmanuel Moçom vou fazer minha pergunta em francês para facilitar também a compreensão do o nosso músico é claro que você vem de Angola como é que você trouxe uma música que você conhece em Angola e suas relações com os músicos que fazem a mesma música que vocês são meus muito obrigado agradeço eu prefiro que Emmanuel comece você pode responder o que ele disse? meus relações são muito positivos E já, por conta, estamos com o irmão Gui Destino, e isso significa que nós tínhamos uma boa relação com o senhor Angola. Porém, há muitos projetos, mas eu acho que eu vou fazer graças nas anos que virem. E agora, quando chegar em Angola, eu ainda descobri muitas coisas, e eu acho que, em me respondendo, em me dizer que as minhas relações são positivas, e é isso aí. Manu e Manu Monsongo acabam de confirmar que garantir que a relação que eu tenho com Angola é positiva, e prometo que, para além destes projetos, pela relação familiar, cristã e artística que tem com Angola, há ainda grandes outros projetos que vêm aí à frente, e que certamente vão edificar, vão fazer com que o povo de Deus seja abençoado, e a Igreja de Cristo. Também se alientou que a relação que tem com o irmão Gui Destino também é agradável, você que está aqui, e vamos crer que outras coisas boas vão acontecer. Nós queremos agradecer também ao nosso Deus, pelo balanço, como disse na pergunta que respondi ao nosso Manu Luiz, foi fantástico, foi qualquer coisa que, eu prometo, depois do concerto de Luanda, podemos fazer com que passemos a informação, passemos toda, fazemos uma retrospectiva de todas as atividades, em logo, para que festejemos e glorifiquemos as vitórias, mas até aqui tem sido fantástico. Há quem possa dizer que não há possibilidade, porque como as coisas foram adiadas, já não será a mesma coisa, mas eu posso vos garantir que eu creio no poder da palavra de Deus, onde diz que a glória da segunda casa será muito maior, e eu creio que as pessoas que se acresceram para este projeto, tanto o rural das mil vozes, que passou para mil e quinhentas vozes, como também os músicos, nós temos no cartaz, confirmamos já o Miguel Guila, não está lá, mas já confirmou a sua presença, temos Josafat Jôs, irmã Jolie, irmão Capacata, irmã Liot Casoma, irmão Tarotsumba, irmã Cubana, irmão Grace Zola, irmã Esperança Mirakiza, irmão, como é que chama? Longhi, a profetisa Elion, e se calhar outras surpresas, vai ser único, vai ser fantástico, por isso, desta vez, eu tenho dito, a brincar, a brincar, mas falar da verdade, desta vez mais ninguém vai morrer, e vamos fazer as coisas acontecerem, em nome de Jesus, ok, Jornal da Angola, muito obrigado, primeiro, primeiro, gostei de falar com a outra, uma vez, não sei se nós vamos já, vou só, todas as vezes, já veio para Cantar, agora chegou um dia de virar, com o turista, pluguei, depois, já percebemos, que passou para a Malange, e, bem, depois do ano, quais são as províncias, quais são as províncias, e quais são as províncias, e também queria saber, vamos ter os convidados, que são os nossos gostos, como é uma referência, na sua organização, diretora, e se encargo, na comunidade do ar, gostaria de saber, se nos 12 espetáculos, mas seria necessário, haverá múltiplos gostos, local, da região, mas seria necessário. Muito obrigado, vou começar pela última pergunta, a prosseguir, na tradição, por um favor, mais ou menos, o desejo, e aí era surpresa, mas posso adiantar, o coral das 1500 vozes, a maioria é de Luanda, mas da província do Bengo, e da província de Malange, vêm curistas, esse é um dos segredos, que eu nunca falei ainda, na província do Bengo, vem o coral de 200 pessoas, na província do Bengo, na província de Malange, vem o coral de 30 pessoas, que virão cá, juntar-se a nós, infelizmente, não poderemos passar lugar, aos cantores sulistas, não é? porque vai ser uma enchente muito grande, mas cada província será representada, as províncias onde já passamos, serão representadas, com o coral do Bengo, o coral de 200 vozes, e de Malange, o coral de 30 vozes, os diretores de Malange, estarão connosco, estão preparados, porque o repertório é parecido, então, será fantástico. Depois, das eleições, porque, depois dessa troca, infelizmente, nós não poderíamos cumprir, com todas as agendas, sabemos que a província de, da Uila, estaria a fazer o conceito, agora dia 7, a província do Cunene, seria no mês passado, e outras províncias também, mas nós garantimos, com a promessa, que se Deus nos ajudar, se Deus nos capacitar, então, se Deus permitir, nós faremos, depois das eleições, estas províncias que faltam, e outras províncias, por enquanto, as atenções serão, naturalmente, viradas para a província, de Luanda, para a posterior, e podemos fazer, também para as outras províncias, ali, o apoio, para além do governo, de Angola, os governantes, de cada província, também, o que nos abrirem as portas, nós vamos bater, e nós vamos entrar, e nós podemos fazer, com que tudo venha a convergir. Então, a primeira coisa, que me leva em Angola, a primeira coisa, que me leva em Angola, é o ministério, como servidor de Deus, eu creio, que as três vezes, que eu vim cá em Angola, vim sempre, para render graças, para o ministério, e desta vez, também veio para abençoar o povo, e eu creio que, é o essencial de o que eu vim cá fazer. Eu creio, dizia ele, que é o mais essencial, o mais essencial que eu vim cá fazer. Mas, visiter de maneira turística, não é um problema, mas também, dizia ele, eu acho que, visita de uma forma turística, também não é um problema, já visita de ilha e tudo. Já visita de ilha, já visita de Mossul, não é? Mossul, eu sou partida. Já visita de ilha, Mossul. Então, eu acho que, lá, isso permite, quando se destressa. E desta forma, vai permitir que a gente se distraia, um cara, mas a causa, a causa noble, que me leva em Angola, mas a coisa noble, que me leva em Angola, é o ministério. É o ministério. É vir a soutenir o servidor de Deus, que estime. E veio sustentar o servidor de Deus, é porque você sabe que o que ele está fazendo como trabalho, é enorme, rassemblar 1500 pessoas, é enorme. Diz que tem feito um trabalho grande, juntar mais de 1500 vozes, é um trabalho grande. Eu emprego em Angola, 1500 vozes. E deixar o seu desejo, que 1500 vozes, seja fantástico, é o nome de vocês. É a causa que me merece. É a maior causa que me traz aqui, é a causa. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Muito obrigado. o apoio do governo, o que está a fazer a Unipsoa, em todas as províncias, para morar-se das eleições. Então, nós também precisamos ouvir alguma resposta. Muito obrigado, irmão da TPA e da Rádio Nacional de Angola. Essa pergunta é bonita, é corajosa. Eu respondo com muito agrado. Irmão Gui Destino é um cantor que já tem 47 anos de idade, vai fazer 48 anos. está com o Ministério de mais de 30 anos de idade. Irmão Gui Destino já foi muitas vezes apoiado pelo Ministério da Cultura, pelo Ministério não sei o que, pelos governantes, muita gente. Então, é para garantir aqui na CERN. Sempre que há um conserto feito pelo irmão Gui Destino ou não, envolve sempre dinheiro. É verdade. Mas agora, quer dizer aqui, em público, o governo não me deu dinheiro no meu bolso para encher os meus bolsos. não, não, está bem? Se eu estou a dizer alguma mentira, então, o governo patrocina, apoia o conserto em todas as vias possíveis. E, estamos a precisar de mais dinheiro, ok? Se houver alguém que quer aumentar porque o conserto foi adiado para o dia 7, então, nós sofremos muito. E, de lá até aqui, mais ninguém me deu dinheiro. Então, se vocês querem saber a verdade, o irmão Gui Destino está por uma vez mais do seu bolso e do bolso dos seus parceiros para poder com que o conserto saia. O governo apoiou-nos? Sim. O governo deu dinheiro ao Gui Destino para enriquecer? Não. Não queres vir ao conserto porque o conserto para o irmão Gui Destino ficar rico? Vais perder. Então, é este. sempre que há conserto apoiado pelo governo, pela UMPM, pela UNITA, pela Casa C, pelas igrejas, gasta muito dinheiro. Mas, agora, depois das coisas terem acontecido, eu quero pedir se houver alguém que quer nos ajudar porque o saldo é negativo. Porque, agora, mais ninguém nos deu dinheiro para nós podermos recuperar porque todas as direções estão para as eleições. Nós respeitamos. Mas, eu quero confirmar aqui o apoio do governo de Angola. Sim. O governo de Angola nos apoiou. O Ministério da Cultura, o Ministério dos Transportes, o Ministério da Comunicação Social, os governos das províncias têm nos apoiado. É muito, 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 muito. Porém, é pouco. Nós queremos muito mais. Ok? Então, a resposta é essa. Não tenho dúvida, nem medo, nem nada. Aliás, vocês sabem que eu sou, a carreira vem agora de muito tempo. Então, isso, como falou até em Gala, costuma sair mais mesmo dessa língua de Gala, porque essa língua de Gala costuma criar muitas coisas. Como eu digo, como não sei que se abateu, que ele é na família, ele é para o navaleiro, ele está fazendo uma boa, ele é para comer rixa, ou não sei. que ele é para o navaleiro, mas eu vou adicionar. ou seja, o barana, traduzir. Ah, eu, 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 eu vejo como ele próprio organiza. Para, para ele sair do Congo até aqui. Para ele sair do Congo até aqui. É um sacrifício, É um sacrifício muito grave. Porque a atividade falhou, a realidade que nós todos vivemos. Até vou pedir mais aos nossos governantes que os nossos governantes sustentem mais e mais este tipo de coisas. E não dizer que tirou alguma coisa pelas eleições. Nós estamos a fazer para a obra de Deus. Eu vejo que ele está sofrendo. Nós temos uma atividade de muito sucesso. Mas olha a mão. Isso me dá alegria. Eu também acho piada porque isso acontece sempre. Em outros países, sempre que há uma atividade de muito sucesso, eu vejo que os nossos alunos têm uma atividade de muito sucesso. Se eles são para eu pedir muito pra mim, é sussurra para mim. E, por exemplo, a gente não tem um grande lugar de Deus mais e dizer assim, se não se desvelhe o que eu posso me ajudar em casa, não se desvelhe o que eu tenho vontade de ter uma atividade de grandeza. Aliás, sempre foi. Quem não conhece que destino? Todos os governos do Ministério da Cultura muitas vezes me apoiaram. Desde o Boa Ventura Cardoso, a doutora Rosa, outros ministros da cultura, sempre, quando eu bati a porta, nunca me fecharam as portas. Então, isto é assim. Mas, não. Ninguém me deu dinheiro para mim. Se me derem, a pessoa que me deu, pode me falar. Pode pôr nas minhas redes sociais. O saldo é negativo. Se alguém quiser nos ajudar, pode vir ajudar em vez de especular e falar outras coisas. Termino, agradecer ao governo de Angola por todo o apoio que decido até agora. Ok, gente. Ok, gente. Eu não sei se deixar de alcançar a partir da canoa na TV. Eu tenho aqui algumas questões já. Eu sei. Primeira questão é. Será que este é o primeiro grande, grandioso festival nacional de GOSPRE? GOSPRE é organizado pelo Quintestino e a 1.500 fases. A outra questão é. Quais são as expectativas para este evento? Também temos duas questões para o nosso irmão, que veio de outra parte, vendo como. Queríamos saber se ele está gostado de estar aqui em Angola. Apesar de estarmos numa época muito deliciosa, acho que vem as edições, o clima é muito tenso. Será que ele está gostado de estar em Angola neste período? E também a última é. Se já fez participação com um dos cantores angolados, ou se ainda não fez, eu gostaria de fazer participação com um dos cantores angolados. Qual é o ponto que ele deseja fazer? Obrigado, Caloa da TV. A questão é que você não trabalha, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? A questão é que você gostaria de estar aqui em Angola, após as eleições, e o que você pensa sobre a realidade de Angola? A visão disse que ele está fazendo, se você já fez um featurinho com um dos cantores angolais ou não, porquê? E se você pensa sobre isso, é isso que ele está dizendo. Então, a primeira pergunta que você respondeu. A primeira pergunta, você respondeu? É que eu acho que é um momento muito bom em Angola. É um momento formidável. Ele diz que uma das coisas fantásticas é exatamente esse momento em que as pessoas dizem que a minha milha idosa é um momento bom para louvar a Deus. Porquê? Porque nesse momento aqui, eu vim em torno como servidor de Deus. Porque eu, como servo de Deus, eu venho aqui em Angola como servo. Pelo canal do Festival das Mil Vozes. Criar também pelo país. Demandar a graça do Senhor. E pedir a graça do Deus. Que as eleições passem com toda a tranquilidade. Por mim, eu digo mais uma vez que é um momento favorável. Rassure-se que se eu vim em Angola, antes dessa vez, é para mim um momento muito favorável porque eu tenho que estar lá. Eu garanto-vos que se eu vim em Angola em outros momentos, mas para mim, este momento é mesmo favorável. E lanço esse convite para este domingo. Porquê não todas as autoridades político-administrativas? Porquê não todas as autoridades políticas-administrativas? Não importa a sua cor partidária. Venham todos em conjunto, porque nós teremos um momento especial para orar pelo governo. A Bíblia diz que orar pelo país onde nós estamos para que a bênção se derrame. Nós queremos orar pelo Angola e Deus vai ajudar e tudo vai se passar na paz de Deus. Para a segunda pergunta, Eu diria que, talvez, de uma maneira oficial, eu ainda não fiz um featurinho. Eu diria, na segunda pergunta, que talvez, de uma maneira oficial, não tenha feito ainda. Mas, com o tempo, a tecnologia está mais que evoluída. O featurinho não é preciso sempre entrar dentro do estúdio. O featurinho não é preciso sempre entrar dentro do estúdio. O primeiro featurinho será o Mil Vozes. que o irmão Guilson vai fazer um live, uma produção de live, que vai ser muito bom para a Glória. E eu sei que isso será bem. Isso será o primeiro featurinho. E eu, no meu coração, eu tenho necessidade de vencer o Angola, sob o ponto dos artistas. Eu sei que vai ser um momento de bom featurinho, mas eu próprio, eu quero ter um momento para abençoar, como tem abençoado no Congo. Aqui em Angola, também, alguns cantores do Angola. Mas tudo é um fruto do tempo. Eu acho que, com o tempo, há que fazer isso. Tudo com seu tempo. Tudo com seu tempo. Sabemos que, no tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Obrigado, obrigado. Merci beaucoup. Ok. A pergunta que me foi feita em relação a se é a primeira vez. O irmão tem quantos anos? Trinta e um anos. Trinta e um anos, né? Então, exatamente quando tu nasceste, eu comecei a fazer... Eu comecei a fazer os festivais a nível local, mas também a nível internacional. Mas não é a primeira vez. A resposta é essa. A resposta não é a primeira vez. As outras vezes, talvez, não foi dito chamado festival. Nunca fui fazer um festival, assim, corrente, de uma província para outra. Não foi fácil. Isso é a primeira vez. Mas já fiz, não no tempo seguido, no tempo recorde, por muitas partes de Angola e pelo mundo. E a expectativa é maior. É muito grande. Porque eu creio que... É coisa única. Eu nunca vi isso. Nunca vi. Podem ter sido feitas em termos locais, nas igrejas, mas juntar mais de 50 igrejas, não sei se... Todos num coral, a professarem o mesmo nome. Porque o que nós sabemos aqui, aproveito a oportunidade, uma das lutas que o cristianismo tem, é a falta de união, que tem dado oportunidade a outras religiões para eles prevalecerem, vincarem, e terem domínio, terem resmonia. Então, se nós nos mantivermos, como é o lema da igreja turcoísta, para quem o saúdo, manda um abraço para o bispo, ele diz, é claro que eles são uma igreja única, una e indivisível. Esta não deve ser só a igreja turcoísta, deve ser a igreja de Angola, para que ninguém nos derrube, porque nós sabemos que estamos com o nosso Deus, mas, sobretudo, para que nós possamos vencer. Porque a Bíblia diz, o bom bom sabe que os irmãos vivam em união, e neles, lá, Deus derrama a sua bênção. Por isso, eu quero continuar a fazer essas coisas, até que Deus... Não sei se respondia as duas perguntas. As expectativas são maiores. As expectativas, olha, depois de tudo o que aconteceu, Deus só não vai nos abençoar se Ele não existe. Se Ele existe, como eu sei que existe, a expectativa excederá as minhas expectativas, porque Ele é capaz de fazer, como sempre, infinitamente mais do que nós pedimos, ou pensamos. Eu pedi muita coisa, pensei, mas os que esperam e confiam nele, Ele será sempre grandiosamente abençoador. muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Alemão, moleque. Prefiro falar em... Tá calma. Irmão, moleque. Qual é a rádio? Qual é a televisão? Qual é a rádio? Qual é a televisão? Qual é a televisão? Qual é a televisão? Qual é a televisão? Qual é o qual é que você escolhecile? Essa mic що acting na teusão. Qual é muitoㅋㅋㅋㅋ Ok, a terceira pergunta é para o Palomânia. Aqui em Antolá, nós temos uma primeira missão. Eles disseram que o Palomânia está aqui, a última residência, porque ele não vem para cantar, ele vem agora para os seus negócios para se instalar. Eu não sei se ele poderia aclarar todo o mundo que não sabia. Lá em casa, queremos tentar traduzir aqui o irmão que acabou de fazer, diretamente o irmão Immanuel no Somo. Perguntou-me a mim por que eu escolhi somente o irmão Immanuel no Somo, se há tantos no Congo. E a segunda pergunta foi que dizem que o irmão Immanuel no Somo está se instalar aos poucos agora. Inclusive, já tem casa no quilaba. Será que é verdade? Ele vai te dizer. Se é verdade, se é mentira ou tem intenções ou não, ele vai me dizer essa. Ok. D'abord, é uma boa pergunta. Antes, é uma boa pergunta. Eu sempre disse que o Angola é uma segunda nação para mim. Eu sempre disse que a segunda casa, a segunda nação que eu tenho agora. Talvez os que já viram isso já foram revelados. Eu convido a todos aqueles que dão uma casa em Angola. Eu convido a todos aqueles que dão uma casa em Angola. Eu preciso d'abord o trabalho. O que me traz aqui em Angola, antes mais eu trabalho. Essa pergunta me deu alegria em responder. É o ministério. É o ministério. É o ministério que me traz aqui em Angola. Então, eu já sinto o odor de Angola. Então, eu já sinto o odor de Angola. Então, nós estamos vendo como é que as coisas acontecem. Se Deus um dia permitir que eu venha habitar nos 1500 vozes. Se Deus um dia permitir que eu venha habitar nos 1500 vozes. Eu virei. Eu virei. Não, eu acho que certas rumeurs, Ceux que lhe dizem, lhe dizem porque eles nos amam muito. E se eu tenho algum humor no meio, quem diz isso, diz talvez a brincar ou a rir, mas isso ainda não acontece. Como homem espiritual. Eu recebo isso também no plano espiritual. Talvez é o plano de Deus que queira que nós venhamos aqui passar. Para dar aquilo que eu tenho para o povo de Deus. Todos aqueles, os barões, os grandes homens que tem aí. Dê-me essa mesa. Muito obrigado. Ouvimos a tradução. E a pergunta que foi dada a mim é que... Por que o irmão Emanuel Mussom? Olha... Pela graça de Deus, tudo o que eu faço para a glória de Deus, eu tenho aval do meu Deus. E quando assim não acontece, por mais que me custe, Deus nos revela. Então, foi uma revelação. Reparem que o irmão Emanuel Mussom esteve cá há pouco tempo atrás. Mas eu já trouxe aqui, como sabem, Lord Mongo, Deni Gonde, Michel Baquenda. Teve quase a vir o irmão Arripapá, mas não se concretizou. E agora estamos a trazer o nosso irmão Emanuel Mussom. Eu, humildemente, aprendo muito com os irmãos congoleses. Não sei vocês músicos angolanos, mas eu, não por ser bacongo, mas aprendo muita coisa com os irmãos congoleses. Também tem coisas que eu tenho que desaprender, é verdade. Eles não são perfeitos. Há coisas que eles fazem também que nós não podemos imitar, não devemos, inclusive, imitar. Mas as boas coisas, é conveniente que as imitemos. Por isso, trouxe o Emmanuel Mussom, porque é uma orientação de Deus e cremos que assim foi. E tanto é que, assim que eu trouxe, houve outros convites também que foram feitos ao Emmanuel Mussom, porque é um homem que Deus ungiu. É um dos homens do momento da República Democrática do Congo. Eu acho que já estamos a caminhar para o final, mas tem também uma questão aqui que é bastante pertinente. Como é que estamos em termos de repertório? Quantos louvores, quantas músicas o Amado Gui Destino vem interpretar com as 1.500 doces? Eu tenho um repertório de cerca de dez músicas. Dez músicas. Mas, de elas, alguma sua ouvida e outras são cárticos populares? Cárticos populares, mas muitas delas da minha autoria. Inclusive, para quem está atento, eu terei duas músicas novas a estrearem neste dia. Normalmente, eu sempre tenho essa oportunidade de estrear algumas músicas e que, através, a partir dali, que são músicas que se tornam como um hino em Angola e não só. Então, neste dia, nós teremos, pelo menos, duas músicas impactantíssimas. Estreias. Estreias. Com mil vozes, mas também têm músicas conhecidas e têm músicas cárticos populares, não é? E pretendemos, se Deus quiser, cantá-las todas. Mas, se não conseguirmos também, é porque outras músicas que foram interpretadas tinham que ser assim mesmo. E o que é que o povo de Deus pode esperar do Emmanuel no som? É um papo? O que é que terão? Eu penso que o povo de Deus vai atento de jogo. Ok. Mas, já, eu tenho sempre uma coisa. Em fato, nas coisas espirituais do Espírito, nas coisas espirituais, o povo que vem ver Deus, deve esperar, é fantástico, deve esperar, aliás, expectantemente algo de Deus. Eu e vocês, seremos todos atores na presença de Deus. Não serão espectadores que vão nos observar. O homem da ação será mesmo o próprio Deus. Então, o que todos nós devemos esperar neste dia, é que o impacto de Deus vai descer sobre nós. As doenças terão curas. Não estou a dizer isso para vos encorajar na vida. Sabeis, como diz a palavra, que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Venham, vocês irem viver a glória de Deus. Eu e vocês irem viver a glória de Deus. Eu e vocês iremos descobrir o que Deus preparou para nós. Venham também, porque vereis que Deus vai fazer a graça. Aqueles que ainda não o conhecem, conhecerão quem é este Deus. Não sei o que vocês devem esperar de mim. O que vocês devem esperar de mim. Rien. Rien. Nada. Eu e vocês iremos esperar algo fantástico de Deus. Ele é o Deus em quem eu crie. No Deus que eu creio. É o verdadeiro. É o Deus verdadeiro. Eu vou dizer que haverá um sopro de paz neste dia. E será um momento de declaração profética. Será um momento de declaração profética. Justo em cantando algo assim. Cantando alguma coisa para você. Eu até estou no meu espírito convidando os cantores gospel, os músicos. Mesmo que não fosse convidado para cantar. Venha receber a unção de Deus. Ou fazer decolher algo. Para arrancar alguma coisa. E faudra que a música gospel angola possa decolher de uma maneira formidável. É importante que a música gospel angola arranque. Faça um arranque formidável. Venha todos. Venha todos. Vamos esperar o milagre de Deus. Venha todos. Porque vamos esperar pelas manifestações do poder e milagres de Deus. Que Deus a todos abençoe. Amém. 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 Ficou aqui então o conselho do amado Emmanuel Moçom para todos os artistas de Oscar. É importante participar em vários eventos. Este particularmente que vai acontecer já no mundo. Porque afinal de contas a união faz a força. E onde a união o senhor ordena a vença e a vida para sempre. Então os músicos gospel reajam a este apelo. Atenção que é um apelo internacional. Não foi o mestre de destino que está convidado. Mas sim Emmanuel Moçom que tem uma visão também muito diferente em relação a isso. É importante que os artistas gospel não adiem só aos eventos quando vão cantar. Mesmo para assistir, para dar uma força, para dizer força a irmão Gui. Dar aquele abraço, orar com ele no camarim antes de subir ao palco. Faz bem. Porque você que abençoa também é abençoado. Já em jeito de conclusão eu gostava de colocar a última questão. É inusitável ao Emmanuel Moçom. Vou fazer uma pergunta. Quando você pensa em fazer um corte semelhante ao de Omar Guic. Quando você pensa em fazer um corte semelhante como eu. Mas também... Mas também... Nós não perguntamos a um jornalista. Não, 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 não. Mas eu vou dizer algo. Mas eu quero dizer outra coisa. Quando o irmão Gui decide de levar isso? Quando o irmão Gui decide de deixar o cabelo comer ou deixar o cabelo comer ou deixar o cabelo? Porque lá o segredo... Não, mas eu acho que é um estilo que não tem nada a ver com a coisa espiritual. Eu simplesmente gosto de ser assim. Um dia posso trocar o cabelo. O look não tem nada a ver com as coisas espirituales. O que é importante é o interior das coisas que nós trazem. Um dia se me vira de carreira... De carreira... Não está surpreendendo. Ah, como sabe. Mas... Quando eu entro, eu vou fazer essa coifira e deixar o cabelo aqui. Quando eu voltar, eu vou imitar o irmão Gui dizer... A intenção é que as pessoas vão... Quando acontecer, é contigo. Não tem nada a ver com as coisas espirituais. Que vocês estão assistindo hoje. Amém. Eu quero aproveitar... O irmão tocou uma coisa importante. Eu falava dos músicos gospel. Na verdade, eu tenho tido apoio dos músicos gospel. Não é bem? É conveniente aqui que se diga. Não todos, mas na sua maioria. Os que têm acompanhado este trabalho. Têm tido um grande apoio dos fazedores da música gospel. Têm incentivado. Têm dito palavras de encorajamento. Muitos têm orado também. Muitos não. Mas os que têm orado, eu tenho incentivo. Por isso, para mim, é muito importante. Por isso, os convido a todos. Mais uma vez, reiteiro o convite do nosso irmão Emmanuel Mussongo. Venham. Porque mesmo que não foste convidado para cantar, mas será uma bênção para ti. E poderá ser impactante também para a tua vida. Agradecendo. Não posso deixar de agradecer a todos os meus parceiros. Ok? Vocês, como repararam, tenho o apoio, no cartaz tem apoio do Ministério da Cultura, Ministério dos Transportes, Ministério da Comunicação Social. Mas também tenho outros dos meus parceiros. Todos os parceiros que me ajudaram de uma forma direta ou indiretamente. Porque não poderia ser só aquilo que o governo nos deu. Eu não iria chegar. Posso aqui garantir-vos a vocês. Então, todos que nos apoiaram direta ou indiretamente. Alguns deram comida. Alguns deram tocar. Alguns deram dinheiro. Alguns deram muita coisa. A todos vocês, meu muito obrigado. E aqueles também que prometeram dar, ainda vamos a tempo de receber. Por isso, Deus abençoe a todos. Não se turbem os vossos corações. Músicos e não só. Não me deram dinheiro para ficar rico. Talvez, se você está a pecar assim, está a pecar desnecessariamente. E Deus vai te revelar que isso não é mentira. Isso não é mentira o que eu estou a dizer. Então, não pequem em pensar coisas. A Bíblia diz que ele é capaz de fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, é conveniente que pensemos boas coisas. O comum é isso. Mas lembrem-se. O irmão Gui Destino sempre que faz concerto, pela graça de Deus, tem sempre um empresário, um governante, uma pessoa que aparece para apoiar. E eu não escondo isso, ok? Eu busco, eu semeio o meu e aquilo que me dão para que o meu Deus possa me dar infinitamente mais. Eu tenho sido muito abençoado no nome de Jesus. Agora, já para terminar, viola sempre os portões estarão abertos lá no pavilhão principal da Cicladeira e a outra questão é se teremos ingressos no mesmo dia do evento. É importante que tenhamos ingressos no mesmo dia. Os meus concertos são sempre assim porque Cidadela não é um cine, não é uma casa pequena. Alberga mais de 7 mil pessoas sentadas e de pé pode passar. Então, os ingressos vendidos já foram despachados, muitos ingressos pela graça de Deus, mas ainda temos aqueles e de reservas. Por quê? Porque nós distribuímos alguns ingressos em algumas casas e essas casas algumas estão de férias, algumas saem e nem todos podemos recuperar. Então, temos ingressos disponíveis, tanto aquelas que nós pensamos, mas também temos ingressos de reserva para aqueles que puderem adquirir. Por isso, adiram, venham o momento primário enaltecer o nosso bom Deus e louvar a Deus e aproveitarmos desta presença fantástica que habita no louvor dos seus filhos, na adoração feita em espírito e em verdade. E secundário é naturalmente intercedermos pelas eleições. Quem é angolano, quem é africano sabe a importância de nós intercedermos pelas eleições. Ok? Por isso, se você não sabe, então posso me garantir que se ainda não tem orado, comece a orar fortemente, porque nós queremos crer que o feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Mas para que isso aconteça, o povo deve votar livremente, tranquilamente, conscientemente, sem emoções. Então, para mim, o objetivo principal é este. Então, convido a todos para virem louvar a Deus e orarmos pelas eleições, orarmos pela Igreja de Cristo em Angola, ok? Pela unidade da Igreja de Cristo, ok? Isso não é política, é mesmo Bíblia. Unidade da Igreja de Cristo. Por quê? Se nós não nos despertarmos, um dia vamos tirar lugar. Agora, que horas entre os portões estarão abertos? Os portões já fez essa pergunta. Estão abertos a partir das 14 horas, ou 13h30, 14h. Nós queremos que vamos começar a tempo. Desta vez, não vamos falhar em nome de Jesus. Estamos a declarar e estamos a preparar tudo para que o cheque santo seja feito no dia anterior, para que a partir das 14h30, 14h, os portões estejam abertos. 2, 2h30 ou 3h de espetáculo. No máximo 3h de espetáculo? 3h. No máximo 3h de espetáculo. Muito obrigado, Amargo Gui Destino e Mano Almoçó. Obrigado pela disponibilidade. Obrigado a si também que nos acompanhou a partir das redes sociais, rádio ou TV. Obrigado por estar aí do outro lado, obrigado por estar aí desse lado. Estamos então a encerrar esta conferência de imprensa de lançamento a este grandioso Festival Nacional Góspel Gui Destino e 1.500 vozes agora em Luanda. Atenção, já fizeram abertura na província de Malaja agora em Luanda. Depois de Luanda, se calhar no palco, o Gui Destino anuncia o próximo evento. Não se adiantou aqui porque o foco é Luanda agora. Se calhar no palco vamos ouvir as próximas províncias porque o Festival Nacional não vai ficar só por aqui. O Gui Destino vai andar pelas diversas províncias, levando este projeto de mais de 100 vozes, 200, 300, 400 e 500 em Luanda. Claro, tem esta exceção de ser 1.500 vozes. Um recorde que pertence ao mesmo Gui Destino porque começou em princípio com 500 vozes, depois subiu até 1.000, agora 1.500. Então são dois recordes que ainda ele ostenta e, pronto, é a sua marca e isso faz parte da sua carreira. Então, uma vez mais, recapitular aí que a atividade acontece já neste domingo às 15 horas no pavilhão principal da Cidadela. Os portões estarão abertos uma hora, duas horas antes. 1.500 vozes, ingresso normal. 5.000, área VIP. E Manuel Mussonco está presente, já está em Angola, é uma certeza. Então, se por acaso tinha dúvida com esta conferência da imprensa, já foi antecipada as dúvidas. É verdade, Manuel Mussonco está aqui neste estúdio azul e bonito e também falou para si. Olha, foi um prazer enorme estar aqui. Eu sou o Luís Caboclo e voltamos a nos ver então no domingo às 15 horas no pavilhão principal da Cidadela com convidados e muitas surpresas. E Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo carinho da vossa audiência. Muito obrigado a todos vocês também. Daniel Monsi, por favor. Ué, o último é que sou ele a très nombreux, o dimanche. Eu já gostaria que venha avant. A última palavra é que estejamos numerosos e venham cedo. Eu sei que Deus não mente. Eu sei que Deus não mente. E os que vêm a esperar disso, vão receber a primeira dose da missão. E os que vêm depois, recebrem também a sua dose da missão. Mas os que vêm primeiro, profeticamente, irão receber uma dose diferente. Então, eu convido todas as congregações religiosas aqui. Eu convido todas as congregações religiosas aqui. Eu convido os homens políticos administrativos. Eu convido os servidores de Deus, os musicais, os adoradores. Eu convido músicos, servos de Deus, adoradores. Para mim, para além das 1500 vozes que me é dominada ao festival. Eu sinto que é o momento em que as coisas vão arrancar ou arrancar aqui em Angola. Nós não saímos de longe para vir aqui, só fazermos amizade. Nós viemos aqui para trazer alguma coisa da parte do nosso Deus. Sabeis que a adoração é qualquer coisa de formidável que alguém consegue explicar? A pregação e a intercessão vão restarem aqui na terra. Mas a adoração subirá para o céu. Mas eu creio que aqui na terra onde nós estamos, aprendemos já como adoramos. Porque vamos exercer isso lá no céu. Nós temos dito sempre que temos estado sempre a aprender como irá a ser a Deus. Venha um pouco de domingo, Deus vai nos ensinar como adorar ao céu. E o tempo já é, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao céu. Este tempo já é. Este dia será com o meu amado Emmanuel Moçom. Passaremos momentos formidáveis. Da mesma maneira que você vê que a conexão está tão fácil entre nós. É a mesma maneira como a unção de Deus vai ser tão fácil. Eu digo e repito, as doenças serão curadas em nome de Jesus. E as pessoas que não conhecem Jesus vão receber a Jesus. Será um festival de adoração e de milagres. Venha a ti para ter um bom lugar. Venha cedo para ter um bom lugar. Por que não às nove da manhã para tu teres já o teu lugar preparado? Porquê? Porque tu não virás por nós, homens. Mas venha com o desejo de reencontrar com Deus. E dizer que tu és tudo o que eu procurei na vida. Que Deus a todos abençoe. Bye. Muito obrigado a todos. Até domingo, dia 7 às 15 horas. Na Cidadela que destino 1.500 vozes e todos os nossos convidados. Você também é um especial convidado para nós. Bem. Tchau. Tchau. Tchau.